No último vídeo aprendemos que se tivermos um ácido fraco, hidrogênio mais o resto da molécula para um determinado ácido, vamos supor A, que é usualmente a convenção que se utiliza para o resto da fórmula química do ácido. Ele pode dissociar-se uma vez que se encontra em equilíbrio, por ser um ácido fraco. Então está em equilíbrio com, e uma vez que é um ácido fraco, irá produzir alguns iões hidrogênio, e o resto da molécula irá ficar com os eletrões. Mas será mais, ou tudo em solução aquosa. Deixem-me escrever isso, solução aquosa. Solução aquosa. E depois temos o resto do ácido, seja ele qual for, A menos, e também em solução aquosa. É isto que se faz geralmente. Nós vimos o caso em que A pode ser igual a NH3, certo? Se A é NH3, então temos isto. Temos NH4+. Isto é ião amónio, isto é NH3. A pode ser, pode ser fluoro. Pode ser fluoro. Porque isto pode ser ácido fluorídrico ou fluoreto hidrogênio. Isto poderia ser ião negativo de fluoro, ião fluoreto, ião fluoreto. Então A pode ser uma data de coisas. Podemos colocar qualquer coisa aqui e irá resultar. Especialmente para ácidos fracos. Nós aprendemos no vídeo anterior que se isto é o ácido, se isto é o ácido, então isto é a base conjugada. Base conjugada. Base conjugada. E podemos escrever as mesmas reações, essencialmente como a reação ácido-base de uma base fraca. Então podemos dizer, se começar por A menos, em solução aquosa, está em equilíbrio com, isto pode agarrar iões hidrogênio da água circundante e tornar-se neutra, sempre em solução aquosa. E depois uma dessas moléculas de água, de onde o ião hidrogênio é arrancado, vai agora formar um ião hidróxido, certo? Porque o ião hidrogênio, lembrem-se sempre que eu digo arrancar o hidrogênio, é apenas o protão e não o eletrão do hidrogênio. Então o eletrão fica na molécula da água, ficando esta com uma carga negativa, em solução aquosa. Nós podemos escrever a mesma reação nas duas direções. E nós podemos escrever, podemos escrever constantes de equilíbrio para ambas as reações. Vamos fazer isso. Deixem-me apagar isto, já que posso apagar isto aqui, e depois utilizar este espaço. Então, a constante de equilíbrio desta primeira reação, posso designá-la de K índice A, pois é a reação de equilíbrio da reação de dissociação de um ácido fraco. Isto será igual à concentração dos produtos. Então, concentração dos iões hidrogênio vezes a concentração da base conjugada, seja ela qual for, a dividir pela concentração do ácido original, o ácido fraco. Então, isto será a concentração de HA. HA, muito bem. Também posso escrever uma constante de equilíbrio para esta reação de equilíbrio de dissociação de uma base fraca. Deixem-me fazer isso aqui. Então, vou designar a constante por K índice B. Isto é uma reação de equilíbrio de ionização de uma base fraca. Isto é igual à concentração dos produtos. Está a começar a ficar aborrecido continuar a trocar de cores, mas vou fazê-lo porque torna-se mais fácil de visualizar, pelo menos para mim. HA vezes a concentração dos iões hidróxido a dividir pela concentração da base fraca. Há menos. Lembrem-se, isto apenas é verdade para uma base fraca ou para um ácido fraco. Se estivermos a lidar com um ácido forte ou com uma base forte, isto não será uma reação de equilíbrio. A reação apenas progredirá numa única direção. E quando uma reação apenas progride numa única direção, escrever este tipo de reações de equilíbrio não faz qualquer sentido, bem como constantes de equilíbrio. Porque não se encontra em equilíbrio. A reação apenas progride numa única direção. Se há for cloro, se isto for ácido clorídrico, não podemos fazer isto. Teremos de dizer que, se tivéssemos uma mole disto, iremos ter uma mole de iões hidrogênio na solução e um monte de iões cloreto que não vão reagir. Apesar dos iões cloreto serem bases conjugadas, não reagem. Então, apenas podemos fazer isto. Lembrem-se, para ácidos fracos e para bases fracas. Então, isto dito, vamos ver se encontramos uma relação entre K-A e K-B. O que temos aqui? Temos A- em ambos os lados disto. Talvez se nós, talvez se temos H sobre OH sobre A-. Se dividirmos os dois, vamos resolver para A-, certo? Se multiplicarmos ambos os lados desta equação por HA sobre H+, obtemos, no lado esquerdo, ficamos com K-A, K-A, vezes o inverso disto. Então, temos HA sobre H+. H+, é igual a concentração da base conjugada A-. Vamos fazer o mesmo aqui. Vamos resolver para A-. Para resolver para A-, nós precisamos de realizar duas etapas. Se fizermos o inverso de ambos os lados, ficamos com 1 sobre KB igual a A- A- sobre deixe-me colocar isto um pouco mais abaixo, sobre H, sobre a concentração do ácido conjugado, vezes a concentração dos iões hidróxido. Multiplicando, damos os lados por isto e obtemos A- é igual a é igual à concentração do meu ácido conjugado vezes a concentração de iões hidróxido. Tudo sobre a constante e equilíbrio de basicidade. Agora, isto são as mesmas reações, certo? Em cada reação para determinadas concentrações, eu vou terminar com a mesma concentração. Isto vai ser igual a isto, certo? Estas são duas formas diferentes de escrever para a mesma reação. Vamos, então, igualar as duas. Vou copiar e colar. Então, estou a dizer que isto, copiado, isto é igual a isto aqui. Isto é igual a... Isto é igual a... Deixem-me copiar e colar isto, isto, isto é igual a isto. Então, vamos ver se encontramos uma relação entre K-A e K-B. Vamos ver. Uma coisa que podemos fazer é dividir ambos os membros por HA, certo? Então, se dividirmos ambos os membros por HA, na verdade, eu podia ter feito isto tudo mais cedo. Bem, paciência. Se tivermos, se ignorarmos esta parte direita aqui, isto é igual a isto. Deixem-me apagar isto tudo. Estou a utilizar a ferramenta errada. Podemos dizer que ambos os membros é igual à concentração de A-. Então, isto é igual a isto. Podemos dividir ambos os membros por HA. Então, se dividir isto aqui, vai cancelar com isto aqui e estamos a chegar perto de uma relação pura. Então, ficamos com K-A sobre a concentração de ião hidrogênio é igual à concentração de iões hidróxido sobre K-B. Podemos multiplicar isto em cruz e ficamos com K-A, a constante equilíbrio da reação de dissociação do ácido fraco, vezes K-B é igual à concentração de iões hidrogênio vezes a concentração de iões hidróxido. Lembrem-se que tudo isto está em solução aquosa. O que sabemos sobre isto? O que sabemos sobre? Sobre a concentração de iões hidrogênio vezes a concentração de iões hidróxido em solução aquosa. Sabemos, sabemos que, por exemplo, deixa-me rever para ter certeza que estou a passear pela vossa memória adequadamente. Nós podemos ter H2O que pode autoionizar-se em H+, mais OH-. Isto é o equilíbrio. Para escrever KW, basta colocar os produtos. Então fica a concentração de iões hidrogênio vezes a concentração de iões hidróxido. Não podemos dividir por isto porque se trata de solvente e nós já ficámos a saber o que isto é. Se tivermos água pura a 25 graus Celsius, isto é 10 elevado a menos 7 e isto também é 10 elevado a menos 7. Então isto é igual a 10 elevado a menos 14. Agora, estas duas coisas podem mudar. Eu posso adicionar mais iões hidrogênio ou mais iões hidróxido. E tudo o que falámos até agora é isso que temos a dar a fazer. É isso que as bases e os ácidos fazem. Eles aumentam isto ou aumentam isto? Mas o facto de isto ser uma constante equilíbrio significa que não me interessa o que faço com isto. No final, isto irá ajustar-se à nossa realidade de iões hidrogênio e isto será sempre uma constante. Desde que esteja em solução aquosa, uma solução onde a água é o solvente e a 25 graus Celsius. Será sempre, independentemente do que fizermos, quer dizer, apenas em água pura, é 10 elevado a menos 7. Mas independente do que fizermos a isto e isto, numa solução aquosa, o produto será sempre igual a 10 elevado a menos 14. Então isto é a resposta a esta questão. Isto será igual a 10 elevado a menos 14 se multiplicarmos a concentração de iões hidrogênio vezes a concentração de iões hidróxido. Agora, a concentração já não será 10 elevado a menos 7, uma vez que estamos a lidar com ácidos fracos ou bases fracas e eles vão alterar estes valores. Mas quando multiplicarmos a concentração dos iões hidrogênio vezes a concentração dos iões hidróxido, continuaremos a ter 10 elevado a menos 14. Se aplicarmos menos log em ambos os membros desta equação, deixem-me apagar isto tudo que eu fiz aqui embaixo, eu vou precisar deste espaço. Vamos imaginar que eu tiro menos log de ambos os lados desta equação. Ficamos com menos, deixem-me fazer com outra cor, menos logaritmo, claro que é base 10, de kA, vou fazer com as cores anteriores, kA vezes kB é igual a menos logo disto, igual a menos logaritmo de 10 elevado a menos 14. Então, a que é que isto é igual? Logaritmo de 10 elevado a menos 14 é menos 14, porque o número que devemos elevar a nossa base 10 para obter 10 elevado a menos 14 é menos 14. Se fizermos menos, fica 14. Então, lá à direita da equação fica 14. E aqui podemos usar propriedades dos logaritmos. Isto é a mesma coisa que menos logaritmo de kA. vou usar as cores anteriores, kA mais, mais ou menos logaritmo de kB, kB, ou, embora possamos pensar nisto, isto é o pKa e isto é o pKB. Então, podemos dizer, isto é pKa mais pKB, ou queria usar o azul, mais pKB, isto tudo é igual a 14. Porquê que isto é útil? Bem, se conhecemos o pKa de um ácido fraco, por exemplo, digamos que temos o NH4+, e isto é um ácido fraco, certo? Ele pode perder protões, mas não é uma reação irreversível. Então, o protão pode ser recebido de volta. Então, isto é um ácido fraco. Se procurarmos na Wikipédia, vemos que o pKa do NH4+, é igual a 9,25, certo? Então, é 9,25 para o ião amónio. Então, qual será o pKb para o amoníaco? Vamos escrever a reação aqui em baixo. Podemos escrever, isto é NH4, está em equilíbrio, isto é mais, pode livrar-se de um dos protões e da origem amoníaco. Isto é a reação ácido base do ácido fraco e é esta reação a que o pKa está associada. Então, a constante equilíbrio desta reação é menos logo da constante equilíbrio, que é 9,25. Se eu tivesse a reação inversa, a reação ácido base da base conjugada, o amoníaco converte-se em ião amónio, mais, recebe um protão da molécula de água. Recebe um protão da molécula de água. Se eu quiser saber o pKb, o constante equilíbrio, ou menos logo da constante equilíbrio para esta reação, como devo fazer? Bem, esta é 9,25 e 9,25 mais este pKb deve ser igual a 14. Então, quanto é 14 menos 9,25? É 4,75. Sabemos imediatamente a constante equilíbrio para a reação de dissociação da base fraca conjugada. É algo que é importante saber, que o pKa mais o pKb é igual a 14. E lembrem-se, sempre que vemos pKa e pKb e perguntamos o que é isto, bem, se vemos um p, significa que é menos logo de alguma coisa. E neste caso, é menos logo da constante equilíbrio da reação de dissociação de um ácido fraco mais o menos logo da constante equilíbrio da reação de dissociação de uma base fraca, onde esta espécie é a base conjugada deste ácido. Será sempre igual a 14 quando estamos a lidar com solução aquosa a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente utilizada na maioria dos casos.